Bom, começaremos mais uma videoaula aqui do dbase plus. Agora a gente vai começar a trabalhar com formulários para começar uma programação de objetos e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no command window na parte das funções do arquivo .prg. Para isso a gente tem que pegar e abrir o dbase plus, abrir o dbase plus e conhecer agora uma outra ferramentinha, que é a ferramenta navigator. Então eu vou fechar aqui o command window, vou vir aqui no menu view, vou pedir o navigator. Bom, o dbase plus, eu já falei, ele tem uma parte hard, que é a parte de desenvolvimento rápido. Então, nessa telinha aqui do navigator, que a gente anda pelas tabelas, pelos programas, relatórios, tem uma abinha que chama formulários. Nessa aba você pode fazer menus, menus pop-up, aquele menu flutuante, e você pode fazer o formulário em si, ok? Então, só voltando aqui um minutinho. Então, na parte aqui de formulário, eu vou começar a fazer visualmente o meu programinha, certo? Então, o dbase tem a ferramentinha aqui de formulário, para você fazer isso de forma bem rápida e prática. Claro que não existe milagre, que tem que programar muita coisa, mas ele deixa você fazer a parte visual sem sacrifício. Depois você só injeta o código da ação que você quer fazer. Então, o primeiro formulário aqui, vai ser um formulário para a gente testar um pouco alguns componentes básicos do dbase plus. Para você criar um formulário, você clica aqui em Forms e pede New Form. dois cliques. Nessa telinha aqui, ele pergunta se você quer usar Wizard ou Designer. Você vai pedir Designer, que você vai desenhar. Bom, feito isso, aparece aqui para você a janelinha, ok? Que é a janela que você vai trabalhar. aqui aparece um inspector, que é o inspector que vai te dar todas as propriedades, eventos e métodos dessa janela. Do lado direito, aparece a barra de componente, que é a componente pallet. E a barra de field pallet, que é a barra de campo. Bom, eu vou fechar tudo isso aqui, porque eu quero que vocês aprendam desde o básico. Então, essa aqui seria a minha janela, ok? A janelinha do programinha. Eu vou esticá-la aqui, o tamanho que eu quero. Vou apertar o disquinho, ou posso apertar Ctrl S, para salvar e vou dar o nome, ok? Então, eu vou chamar aqui de componentes. Eu vou jogar vários componentes aqui e vou ensinar a usar. Salvar. Feito isso, eu salvei, eu posso dar o fechar e você vai ver ele aqui já. Para você executar e testar o que eu já fiz, basta dar dois cliques ou botão F2. Olha, eu vou dar dois cliques, normal. Vou fechar, vou apertar o F2. Ele abre do mesmo jeito. Então, isso aqui, ele já está compilando e rodando a janela, como se fosse um programa pronto, dentro da plataforma do DBase. Então, é super rápido testar o programa. Você pode testar por módulos. Bom, feito isso, para eu voltar lá no desenho, eu posso apertar o botão direito, pedir Design Form ou apertar Shift F2. Quando a gente vira um programador crack, a gente deixa de usar o mouse para muita coisa e usa bastante os comandos, atalhos F2, Shift F2, ok? Então, eu vou clicar aqui no Shift F2. Eu vou voltar aqui na área de desenho, perfeito? E aqui nessa área de desenho, eu vou começar com um componente bem simples, que seria um botão. Então, como eu eliminei todas aquelas caixinhas que estavam aqui do lado, de propósito, eu vou ensinar como volta. Você pode vir aqui na barra View. Você pode vir aqui em To Windows. E você pode vir aqui em Component Palette. Note que tem aqui o Design Inspector também, tem um atalho para F11. Isso a gente usa muito, tá? Então, Component Palette é a paleta de componentes. Isso aqui é o que a gente vai usar bastante. Então, tudo isso aqui a gente pode usar, ó. Então, tem um aqui que é bem amigável, que se chama Push Button, que é o botão, você clica, arrasta e joga para onde você quiser aqui do seu programinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um botãozinho aqui, ok? Que vai ser o nosso botão Push Button. Você pode esticar, fazer o tamanho que você quiser. Bom, feito isso, você pode mudar as propriedades, eventos e métodos dele, tá? Como que você faz isso? Você precisa chamar o carinha lá, que chama Inspector, ok? Você pode chamar ele vindo aqui no View, Through Window, Design Inspector, ou apertar o F11. Eu uso o F11, porque é super rápido, né? Você apertar F11. Quando você clica no Inspector, ele vai te mostrar aqui uma caixinha, ó. Com todas as propriedades, eventos e métodos do componente que você tá selecionado. Eu vou chamar de componente o objeto, tá? Na programação, a gente fala que são objetos. Uma janela é um objeto, um botão é um objeto, e assim vai. Então, note aqui em cima que ele tá dando um caminho, ó. Form, porque é um formulário. Push Button 1, porque ele deu o nome no botão de Push Button 1, ok? Então, nessa tela aqui, a gente pega e consegue controlar tudo que ele tem. Eu tô dando uns pauses aqui no vídeo, porque a garganta não tá muito boa. Eu tomo um pouquinho de água pra melhorar. Mas voltamos aqui, então. Então, eu tô aqui no Inspector. Então, eu clico aqui no Form, ele me dá as propriedades do Form. E Push Button 1 me dá as propriedades do Push Button 1. Bom, só pra você ver que eu não fiz nada de mais, apenas adicionei o o componente. Eu vou fechar aqui e vou salvar. Uma maneira facinho de você salvar é apertar o Ctrl W. Ele salva e fecha. Então, se você usar o F2 executa, Ctrl W salva, Shift F2, abre de novo o desenhista, você ganha muito tempo na programação. Então, eu vou dar o F2 aqui em cima. Você vai ver que ele abriu o formulário e colocou um botão. Ok? Vou fechar. Shift F2, ó. Ele chama o desenhista. Ok? Pra gente voltar lá e desenhar. Então, vamos clicar aqui primeiro na Form. O Inspector. Lembrando, se o Inspector tá fechado, você só aperta F11. Ele aparece, tá? Você vai rolar aqui e vai ler as propriedades. Propriedade é tudo que você pode mudar no objeto. Então, no caso, como eu tô aqui em cima da Form, a propriedade legal que eu quero mostrar e que você pode mudar é a propriedade Text. Você vai dar o texto. Então, eu vou chamar de componentes demonstração. Então, aqui, nessa propriedade Text, ele vai escrever aqui em cima quando executar a janela. Então, eu vou dar um CTRL W, que eu salvo. Vou dar um F2. Executo. Você vai ver que eu já coloquei aqui, ó. Componentes demonstração. Bom, vou fechar novamente. Vou dar o Shift F2 e vou aqui no Push Button. Ok? Dentro do Push Button, ó, o Inspector, ele já apareceu. Se ele tiver fechado, F11, ele aparece. Nas próximas aulas, eu vou desistir de falar Shift F2, F11, tá? Então, vamos gravar aí que é importante. No Push Button, você nas propriedades, ó, na aba propriedades, você tem também o Text. Então, eu vou colocar assim, por exemplo, que seria um botão de confirmar. Ok? Então, eu coloquei o Text confirmar. Ele já escreveu pra mim confirmar. Depois, tem uma propriedade Name. Name seria o nome do objeto. Por padrão, o DBase coloca o nome do objeto e seguido uma sequência. Um, dois, três. Pra gente que é ser humano, fica feio escrever Push Button. A gente consegue... Não assimila bem, né, a memória. Se você tiver 20 botões, sabe o que é o Push Button, Push Button 2. Então, pro ser humano ficar mais fácil, você apaga e coloca o nome amigável. Vou chamar de confirmar. Então, esse botão, apesar de ter no título aqui confirmar, ele tem o nome confirmar. Você poderia colocar aqui no texto, aperte aqui para confirmar. Nota que o texto é uma coisa e o nome é outra. Então, o nome dele virou confirmar. Tá? É o nome de uma variável, como se fosse uma variável ou objeto. E aqui, você escreve o que você quer. Ok? Essa é a mágica aqui. Bom, feito isso, o que mais tem o botão que é bonitinho de ver? Você pode vir aqui, ó, no Bitmap. Ape o Bitmap, pra colocar um desenhinho. Aperta a ferramentinha. Você pode escolher um file name, que é um arquivo, um resource. Resource é uma biblioteca que já vem de desenhos. Aperta o lápis e escolhe um desenho pré-pronto. Por exemplo, confirmar, eu vou colocar um tiquezinho desse. Dou OK. Já coloco um desenho pré-pronto. Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl W. Salvei. Vou dar um F2. Vou executar. Então, ó, a nossa janelinha já tomou forma. Componentes, demonstração, título. E um botão. Aperte aqui para confirmar. Eu vou fechar essa janela novamente e vou colocar um outro botão. Shift F2. OK? Eu posso clicar aqui em cima e fazer uma cópia desse botão. Ou eu poderia ir lá na paleta e colocar outro. Para chamar a paleta, você pode vir aqui novamente. No View, Tools, Component Palette. É uma forma. Ou você pode apertar o botão direito aqui e pedir Component Palette. É a mesma coisa. Você poderia clicar aqui no Push Button. Jogar aqui. OK? Fazer o tamanho que você quer. Que daria certo. Ou você apaga aqui, dá o Delete. Clica nesse componente que já está pronto. Então, pede copy. Clica no formulário, pede paste. Ele vai criar uma cópia idêntica. Olha que legal. Aí você só vai notar que ele deu o nome de Push Button 1. Você vai trocar o nome e trocar o que você quer aqui dentro. Por exemplo, aperte aqui para cancelar. Você poderia estar cancelando. Ou fechando. Vamos chamar aqui. Aperte aqui para fechar janela. Se o cara apertar, ele vai fechar a janela. O nome. Eu vou chamar então de fechar. OK? O nome é migável. Fechar. E o desenho aqui que a gente aprendeu aqui no App Bitmap. Eu vou clicar novamente. Clica no lápis. Clicinho. Vou procurar um desenho bonitinho para fechar. Um X. Dou OK. OK. Olha que legal. Então, eu já tenho um botão aqui chamado confirmar e um botão fechar. Olha que coisinha legal também que eu quero mostrar. Quando você clica no objeto e dá o F11, ele vem o caminho do objeto e o nome. OK? Aqui embaixo na barrinha de status, ele aparece também. Olha o nome dele. Confirmar. A ordem. A página que ele está. Olha o tamanho dele. Top. Left. Então, para formar o objeto, ele precisa de quatro variáveis de tamanho. O topo, que é a relação dele até na forma que está o top. O left, que é a esquerda. E int. Que é a altura. O int, que é a largura. OK? Então, nota aqui que eu coloquei o objeto. Agora eu tenho que alinhar ele para ficar bonitinho. O Debase traz umas ferramentas de alinhamento também. Muito legal. Então, se eu não quiser ficar sofrendo e com o mouse ou com a setinha, ó. Eu posso andar com a seta. Ele dá os pulinhos dele aqui. Se eu não quiser ficar sofrendo muito, eu clico no primeiro objeto. Seguro Ctrl apertado. Clico no segundo objeto. Ele seleciona os dois. Aí aqui em cima, ó. Ele tem os botões de alinhamento. Eu posso pedir aqui alinhamento ao bottom. Que bottom é o fundo. Olha lá. Feito isso, ó. Ele já alinhou. Se eu jogar aqui para cima, ó. Ctrl. Segura apertado. Clico no outro objeto. Peço alinhamento ao top, ó. Ele joga para cima. OK? Boto é para baixo. Left, esquerda. Right e direita. Eu posso marcar os dois com o Ctrl, ó. E andar com os dois, ó. Olha que legal. Então, eu já posiciono aqui de uma forma amigável, OK? Lembrando que um chama confirmar e o outro chama fechar. Vou dar o Ctrl W. Vou executar novamente dando F2. Você vai ver que o nosso primeiro componente aqui de botão, ó. Ele já tem uma telinha amigável. Você aperta o botão, vai confirmar alguma coisa. Aperta o botão, vai fechar a janela. Só que eles não funcionam. Eles não fazem nada, OK? Você dá o x, fecha. Bom, em cima disso aqui que nós desenhamos, tá? Que é a programaçãozinha. O Debase fez tudo para a gente. Só que tudo isso é gerado através de código. Então, essa ferramenta dele rádio aí permite com que você desenhe facilmente e ele escreva o código. Mas tudo daria para ser feito na mão, igual criar a parte do PRG lá que nós fizemos. Bom, para ver isso aqui em forma de código, botão direito, Open Source Editor. A gente vai usar muito isso, tá? Porque apesar do Debase deixar você desenhar bonitinho com a ferramenta de desenho, na hora de injetar o código, as ações, tem que ser na unha. Então, esse botão aqui, F12, é muito importante. O F2 roda, Shift F2 desenha e F12 abre o código. Só para você ter uma ideia de como fica o código, olha que legal. Isso ele montou tudo sozinho, OK? Mas é feito dessa forma o código. Ele começa aqui o cabeçalho, lembrando que barra, barra é comentário, asterisco é comentário. Ele abre o primeiro bloco, invocando já uma form com o nome de componentes, que foi o nome que eu deixei para ela. Depois ele cria uma classe, que é o componentes que eu criei, que vai receber todos os objetos. Então, aqui a classe com o objeto da form, que esse bloquinho aqui cria o formulário. Esse segundo bloco cria um botão. Esse terceiro bloco cria outro botão. E aqui fecha a classe. Esse é o código que ele fez sozinho, mas que a gente poderia digitar na mão. Do lado esquerdo, é uma maneira fácil de você navegar entre os objetos. Ele já cria uma codificação aqui de objetos, que você anda neles para ficar mais rápido a programação. Isso a gente vai usar muito, tá? Então, você viu como que é feito o código. Se eu fizer qualquer alteração no código aqui, ó. Vou vir no text do formulário que está escrito lá. Vou colocar qualquer coisinha aqui. Vou salvar. Ctrl W. Olha que eu der o F2 executar. Você vai ver que ele já sofreu alteração aqui, ó. Então, eu vou fechar. Voltando novamente aqui, vou dar o F12. Olha lá. Eu vou aqui onde eu alterei, vou apagar. Vou dar Ctrl W de novo F2. Você vai ver que voltou para trás o que eu fiz. Então, tudo isso que eu mexi agora foi direto no código e não no desenhista. E ele já refletiu a hora que a gente executou a aplicação. Isso usa demais, tá? É muito importante aprender porque programação é mexer com código. A parte do desenho aqui, ele só te quebra o galho para você não ficar sofrendo. Mas depois internamente, o programador tem que se virar. Ok, pessoal? Então, a gente implementou aqui, ó. Dois botões que não tem vida nenhuma. E o formulário aprendeu a executar aqui. Lembrando que F2 executa, Shift F2 faz o designer, F12 abre o código fonte. Ok? Bom, eu fui dar uma olhadinha aqui em quantos minutos estava esse vídeo já. Para não deixar muito cansativo. Então, a gente está com 18 minutos. Vou fazer mais um pouquinho aqui e depois eu crio uma próxima videoaula. Então, dentro aqui desse componente que a gente acabou de fazer, F2 executa. Então, a gente já viu que temos os botões que ele não tem vindo. Ok? Então, como que a gente dá vida no botão? É muito fácil. Você volta aqui, chama o desenhista que é o Shift F2. Você clica no botão que você quer dar vida. No caso, eu vou dar vida no botão fechar. Você chama o inspector no F11. Ok? Lá nas propriedades que a gente mexeu para alterar o nome do botão, alterar o texto. Dá para alterar a cor e etc. Você pode brincar aqui à vontade. Você tem uma abinha aqui que chama eventos. Eventos é o que vai ocorrer com o botão. Tem um evento para botão que é o mais utilizado. que é on-click. Quer dizer que a hora que o cara clicar. Ok? Então, como que funciona? Você clica aqui no on-click e você aperta a ferramentinha aqui. Quando você aperta a ferramenta, automaticamente ele já cria uma função dentro do teu código fonte. E nesse meio aqui dessa função é onde o cara tem que ser programador. Aí acabou a parte fácil. Entendeu? Você tem que programar na unha. Ok? Não tem mais jeito. O DBS aqui já não vai te ajudar mais. Então, aqui dentro a gente tem que escrever o código para esse botão fechar. Bom, como que eu sei o código? Estudando, vendo os manuais e tal. Mas, como eu já sei o que eu quero fazer, está facinho. Eu vou falar para o computador o seguinte. Fechar a janela. Para eu avisar o computador, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que escrever os códigos. Primeiro eu vou usar DISS. Por que DISS? DISS vai estar falando que eu estou usando esse programa. Como agora a gente está programando como objeto, o negócio fica um pouquinho maior. DISS quer dizer que você está usando este programa, esta forma. Depois o nome form, que é o nome do nosso formulário. DISS vai ser este form, que é o nosso formulário. Sempre vai ser assim. E a função que eu quero. Então, no caso, eu já sei que a função que fecha o formulário é close. Ok? Então, feito isso, DISS.form.close. Ele vai fechar. Só isso. Vou apertar o CTRL W para salvar o código. Vou apertar CTRL W de novo para salvar o formulário. E vou dar dois cliques e executar. Feito isso, se eu apertar o botão confirmar, não vai acontecer nada. Se eu apertar o fechar, opa, ele fechou. Está vendo? Ele executou aquele comando lá. DISS form.close. Como que eu poderia descobrir qual que é as funções da forma, do formulário? Eu volto no desenhista, dou o F11, clico na form e vou ler os métodos. O método é o que já vem pronto. O que já vem pronto no botão, já vem pronto na form. Então, você vai ver que tem um método aqui chamado close. Então, esse método close, ele vai fechar. Se tem um método open, se você quiser saber ou executar alguma coisa quando ele abrir. Tá? Você usa o open. Então, eu usei o close que eu já sei que ele fecha. Então, quando o cara clica no botão, ele vai lá automaticamente e fecha. Agora, eu vou mostrar para vocês como voltar no código. É só você clicar aqui no botão, vir em evento. Lá num clique que você já conhece. Clicou e volta lá, onde você está. Está vendo? Já cai naquele ponto. Ou você fecha tudo. Vem aqui em cima, vai no F12. Ok? E você abre o código fonte puro, que está com tudo. E vai navegando, você vai achar também a função que você criou. Disform.close. Nota que aqui do lado esquerdo, ele já abriu mais uma linha que chama métodos. Antes, não tinha. Antes, só tinha os objetos, que é o confirmar e fechar. Agora, ele já criou o método para fechar um clique, que é para você fechar o formulário. Então, se você vir aqui no objeto chamado fechar, você vai ver que ele incluiu uma linha aqui, que é uma amarração, um link. Avisando que quando o cara apertar nesse botão, ele vai chamar o fechar a um clique. Aí, automaticamente, ele vai chamar a função que ela está aqui e executar o conteúdo aqui dentro. Ok? Então, agora sim pessoal, isso é programação. Então, eu vou fechar aqui e até a próxima videoaula.